Alain Kardec, Revista Espírita, Fevereiro de 1859, Dissertação de Alentúmulo, A Infância, Comunicação Espontânea do Sr. Nelo, Médium, Lida na Sociedade, em 14 de janeiro de 1859. Não conheceis o segredo que, na sua ignorância, escondem as crianças. Não sabeis o que são, nem o que foram, nem em que se tornarão. E, contudo, as amais e as prezais, como se fossem uma parte de vós mesmos, de tal sorte que o amor de uma mãe pelos filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que os próprios estranhos sentem por uma criança? Vós o sabeis? Não. É isso que vos quero explicar. As crianças são seres que Deus envia em novas existências e para que elas não possam queixar-se de sua grande severidade. Dá-lhes toda a aparência da inocência. Mesmo numa criança de natureza má, seus defeitos são cobertos pela inconsciência de seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre aquilo que foram antes. Não é a imagem do que deveriam ser e, se não o são, unicamente sobre elas recairá a culpa. Mas não foi apenas por elas que Deus lhes deu esse aspecto. Foi também e, sobretudo, por seus pais, cujo amor é necessário à sua fraqueza. E esse amor seria singularmente enfraquecido à vista de um caráter intolerante e impertinente. Ao passo que, supondo os filhos bons e meigos, dão-lhes toda a sua afeição e o cercam das mais delicadas atenções. Mas, quando as crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência que lhe foi prodigalizada durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Permanece bom, se for fundamentalmente bom, mas se irisa sempre de matizes que se ocultavam na primeira infância. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores e que, quando se tem puro o coração, fácil é conceber a explicação. Com efeito, imaginai que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo onde adquiriu hábitos completamente diferentes. Como quereríeis que estivesse em vosso meio esse novo ser que vem com paixões completamente diversas das que possuís com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereríeis que se incorporassem em vossas fileiras de modo diferente do que Deus o quis, isto é, pelo crivo da infância? Aí se vem confundir todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as verdades de seres engendrados por essa multidão de esferas onde se desenvolvem as criaturas. Vós mesmos, ao morrer, vós encontrais numa espécie de infância em meio a novos irmãos e em nova existência fora da terra. Ignorais os hábitos, os costumes e as relações desse mundo tão novo para vós. Manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituados a falar, língua mais viva do que o vosso pensamento atual. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fraqueza da tenra idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que podemos reformar o seu caráter e reprimir seus maus pendores. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual hão de responder. Assim, não somente a infância é útil, necessária e indispensável, mas, ainda, é uma consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Observação. Chamamos a atenção de nossos leitores para esta notável dissertação, cujo elevado alcance filosófico é facilmente compreensível que há de mais belo, de mais grandioso que essa solidariedade que existe entre todos os mundos que dê mais apropriado para nos dar uma ideia da bondade e da majestade de Deus. A humanidade cresce por tais pensamentos, ao passo que se avilta, se a reduzimos as mesquinhas proporções de nossa vida efêmera e de nosso imperceptível mundo entre os demais mundos. que se avilta, em casa, vamos lá,